Por que eu vou se tirar o seu futuro para a nossa casa? A nossa primeira foi, eu não sei se eu te derrubi na puta. Ex-vulou a minha feira, tudo isso que eu sou certo dessa cidade e a nossa casa. Sempre me lhe, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Pessoas! Pessoas! Pessoas, galera! Eu não posso avançar. Mas no passo, não é bom. E para compreender como monta-t-il matéria, é mesmo, se escute a minha cabeça. Se escuta a nossa, que é que está a pluma, resbude a minha cabeça, amoreado o tinto-o-o-o-do-an-da-neo. Segunda-me, é que está a pluma, essa é a alma de, vai voar a mãe de, que é que eu não sou a minha cabeça, que é que eu não sei se a minha cabeça, que é que eu não vou passar, O que é isso? 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 O que é isso?